É isso aí pessoal, aqui quem está falando é o Crono, e aqui é o Rimura, e você está no Combo News, 17ª edição, caralho, então né, é isso aí, e dessa vez a gente tem algumas notícias interessantes, algumas que eu desconheço, mas o Rimura conhece, alguns lançamentos e drops da semana. Vamos começar falando de uma notícia um tanto quanto eu diria interessante, vocês estão lembrados que teve alguns programas atrás que a gente falou de um vídeo que aparecia falando de um jogo chamado The Phantom Pain, então ele foi confirmado pelo Hideo Kojima, criador de Metal Gear Solid, certo? Certo, que esse Phantom Pain é mais um Metal Gear Solid, e é o 5, na verdade ele é o Metal Gear Ground Zeroes, e The Phantom Pain são dois jogos separados que juntos são considerados o mesmo, estranho isso né? Considerado o mesmo não, considerados parte de um jogo só. Sim, é como se fosse que são dois CDs. É tipo isso. Só que você tem que pagar pelos dois. Sim, cada um vai ser um jogo separado, vai ter data de lançamento diferente. É, início, meio e fim, essas coisas. Exatamente. Ah cara, é legal né, o pessoal estava falando, ah, acho que é assim e tal. Então, o massa que o The Phantom Pain, ele tem a ver com a história, com a história né, esse Ground Zero, ele conta a história da queda de Mother Base, o que que é isso, Rimura? Esse é um projeto do personagem Big Boss, que também é conhecido como Naked Snake. Sabe tudo? É, porque eu dei uma pesquisada antes de escrever, mas... Aí no final do Ground Zeroes, o cara chamado Big Boss, que é o chefão, né? Chefão? É, o chefão provavelmente da... Então, sinceramente eu não sei porque que ele se chama Big Boss, cara. Eu tenho a impressão de que esse Big Boss é o Naked Snake, certo? É o que eu falei. É o que você falou. Então, e ele sofre um acidente e vai ficar em campo nove anos. Aí, quando começa aquele trailer que explode tudo, o cara tá no hospital lá, é quando começa o The Phantom Pain, né? É isso aí. E o legal é que The Phantom Pain, ele vai utilizar uma engine chamada Fox Engine. Ou Engine, dependendo do que você quer falar. Ela é criada pela Konami, com a promessa de gráficos mais realistas. É, eu costumo falar Konami. Konami? É Konami. Eu falo Konami, a vida toda eu falei Konami. É, por isso eu falei errado, porque Konami é japonês. Será? E daí? É, eu não sei, cara. Põe um somzinho aí de quando ligava o jogo e aparecia falando Konami. Ah, agora eu já não sei, cara. Você me pegou. Põe um somzinho aí. Você tá editando, você põe um somzinho. Tá, eu vou procurar e vejo e você coloca. Beleza. Bom, então é isso. Aí ele vai ter esses gráficos legais, teoricamente, e o jogo vai ser lançado pra Xbox 360 e Playstation 3. Estranho, né? Eles não lançarem nada pra PS4. É, tem, corre rumores de que podem ser que eles decidam lançar uma versão pra Playstation 4 e pra Xbox 360. Ou, pro próximo Xbox. Mas é só... rumor mesmo. Yoichi Wada é demitido da presidência de Square Enix, porque a empresa estava falando em culpa dele. Mentira. É, quase isso. É, eu achava que esse cara chamava Yoshi. Yoichi. Foi mal. Então, o motivo, aparentemente, é que grandes prejuízos desse ano é culpa dele. E o fato de que a maioria dos jogos da empresa tem vendido abaixo das expectativas nos últimos anos, né? Com certeza. O Yoichi Wada foi presidente da Square Enix desde que a empresa se uniu lá nos... já faz anos. Só que, desde aquela época pra cá, os jogos da empresa têm sido cada vez mais alvos de crítica, falando que estão perdendo a graça, sabe? Tanto que os Final Fantasy, os últimos... os fãs estão tristes, falando, ah, isso não é mais Final Fantasy, estamos desanimados. Então, ano após ano, foi começando a acumular prejuízo, críticas. Então, até que agora, finalmente, decidiram cortar o cara do cargo. Tem muita gente que vai ficar triste, mas tem muita gente que também vai ficar feliz, porque tá dizendo que agora a empresa vai tomar um novo rumo e tal. E os fracassos de... anteriormente, que dizem que foi culpa dele, teoricamente não vão mais acontecer. É, vamos ver, né? Ah, é... quando lançaram o Chrono Trigger... Ah, e a Square já era Square Enix? Não, não, era Square. Ela virou Square Enix no Playstation 2. É, quando começou a ficar ruim. Entendi. Então, aí fizeram a obra-prima que foi o Final Fantasy X e depois começaram a decair. Ok. Entendeu? Entendi. Em uma notícia paralela, surgiu o rumor de que um ex-programador da Square Enix, chamado Rimura... Ah, mentira. Ele defendeu Yoshi Wada. Não é Yoshi, é Yoichi Wada. Dizendo que ele amava jogar os jogos da empresa e que mesmo não sendo desenvolvedor, ele tentava participar das reuniões. Só que ele era muito bonzinho, né? Aí ele gostava demais dos funcionários, confiava em excesso. Aí ele liberava alguns projetos grandes demais, caros demais, que tinha que cancelar no meio. E nunca demitia ninguém. Aí isso dava muitos problemas. Sim, aí no final os erros vão se acumulando, né? E daí é o que deu. Pois é, cara. Rimura, você acha que se você fosse o presidente de uma empresa... Imagine que a empresa que você trabalha, você de repente se torna o presidente. Você conseguiria demitir as pessoas de boa? Não. Por que não? Porque eu sou muito bonzinho. Não. Eu seria igual o Yoichi Wada. Tipo, vamos fazer esse negócio, é legal. Tipo, ah, tá bom, eu confio em você. Pronto, não deu, acabou o orçamento, não sei o que, mas fazer o que. Vou me demitir agora, tchau. Bom, deixa eu anotar aqui. Cancelar parceria com... Ei, peraí. Poxa vida. Tem que tomar cuidado com isso. Tô vendo. Muito bem. Drops da semana! Ken Levine, diretor criativo da Irrational Games, eu acho que é assim que se fala, que criou o Bioshock e recebeu críticas por uma piada no Twitter. Teoricamente foi uma piada de mau gosto, assim, com duplo sentido e tal, né? No Twitch, ele pediu desculpas por parecer cansado em uma entrevista que ele fez no evento da Pax East, dizendo que ele foi roofed pelo cara chamado Jeff Gertzman. É esse nome mesmo. Sei lá quem que é. Do site Giant Bomb. Ó, é Giant, isso eu sei porque eu assisti o robô que se chama Robot Giant. Poxa, parabéns, cara. Thank you. Aí, esse termo roofed, ele é uma gíria para um sedativo que é utilizado muito por estupradores lá nos Estados Unidos. Ou no mundo, eu não sei, nunca fui um estuprador pra saber. Pois é, nunca pesquisou sobre isso. Nem estuprado. Pois é, ainda bem. Mas então, a piada dele foi tipo boba, tipo, depois de uma sessão, né, de entrevistas e tal, ele tava cansado e falou, ah, foi mal, eu tava cansado porque eu fui sedado pelo cara lá do site, não sei o quê. Só que o pessoal cai em cima falando o quê? É, fazendo piada de estupro, você é um idiota, merece morrer, seus jogos são idiotas, não sei o quê, saca? É, aquela coisa de ser da internet, morre! É, exatamente. Espero que você morra, espero que você morra. Aham, exatamente, cara. Não, eu sei dessa camisa, morra! A internet, infelizmente, tá assim hoje em dia, cara. Então, mas aí ficou nisso, a internet ficou empolvorosa, tipo, ah, só porque ele falou sedado, aí já quer dizer estuprado, porque esse, essa sedativa que ele falou é utilizado muito pra isso, saca? Sim. Aí, foi idiota, cara, ele pediu desculpa, tudo mais, né, aquela jogada, é, de RH, como é que é? Não, RH? Não, de relações públicas? É, RP. RP. Aí, não, foi mal pra quem se sentiu ofendido, blá, blá, blá. Saiu o primeiro trailer, barra gameplay de Battlefield 4. Ah, aí o cara que eu acho que é o criador, não sei, chamado Patrick Sonderland, falou sobre como eles esperam que o enredo do game mostre uma visão mais realista de guerra, né? Abre aspas. Com o Battlefield 4, nós estamos criando experiências que não toque emocionante, experiências que sejam humanas, dramáticas, incríveis. Fecha aspas. Eu achei legal, eu não assisti ainda o gameplay, porque tem 17 minutos, e essa semana foi meio corrida, mas, teoricamente, a evolução tá acontecendo, né, vai ser um joguinho de porradaria e tira, essas coisas de novas explosões, com o mais realismo. Certo, então, isso tem um lado negativo, entre aspas. Porque os críticos de jogos e tal, assistiram o trailer e falaram, puxa, tá bonito, mas é a mesma coisa que o 3. Aí o pessoal que gosta do jogo, não, tá defendendo, falando, é, vocês esperavam o quê? É uma evolução, né, tal, mas isso não é uma revolução. Aí o pessoal que critica falava, ah, a gente tava esperando um novo modo de jogar FPS, sabe? Ah, sempre falam, isso não tem como, cara. Então. Até eles lançaram um novo negócio que tem um novo nome e tal, aí beleza. Mas, por enquanto, a FPS vai ser desse jeito. E, aiba, Ninja Gaiden Z. Lembra de quando era o Dragon Ball Z, ele falava, Dragon Ball Z! Era massa, né? Seu sorriso é tão respl... Ah, não, esse daí é Dragon Ball GT, né? Seu sorriso é chato, o pessoal do... O céu resplandece, lá, 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 lá. Então, esse Ninja Gaiden Z, ele é um spin-off com zumbis da série Ninja Gaiden. Hoje em dia, tudo é com zumbis, né, cara? Não aguento mais isso. Ah, não sei se você viu o nosso... Se você assistiu o Como Papo, aí eu coloquei... Ah, eu assisti, sim. Ah, então. Aí lá, chega uma hora que aparece um DLC de comprar, de aparecer zumbi. Aí ele fala lá, ah, é DLC de zumbi, porque hoje em dia todo jogo tem que ter zumbi. É verdade. É verdade, cara, é o inferno. Todos os jogos tem zumbi. Agora a gente vai sair Assassin's Creed zumbi. Não duvido, cara. É. Então, ele vai ser lançado para Playstation 3 e Xbox 360. E Aiba, o protagonista, é parte máquina com um braço mecânico e um olho também cibernético. E Aiba e Ryu Hayabusa terão uma rivalidade semelhante a Goku e Vegeta. Aí, eu falando em Dragon Ball? Pois é. Tudo bem, Goku e Vegeta são bem mais legais. Ah, com certeza. Enquanto o Ryu Hayabusa não soltar um Kamehameha, ele tá em outro nível inferior. Super Smash Bros. de 3DS foi listado pela Nintendo como um dos seus próximos títulos. Legal, cara. Super Smash Bros. é um tipo de jogo que eu acho legal e no 3DS vai ser maneiro. Com certeza. Então, isso... Provavelmente ele vai ser... Um de cada vez. Tá, vai. Eu primeiro. Vai. Provavelmente ele vai ser multiplayer, né? Jogando na internet, essas coisas e tal. Era só isso que tinha pra falar? É, só. Tá bom. E o que eu ia falar é que isso foi um anúncio, assim, importante. Porque eles só anunciaram, já falaram. Ah, Super Smash Bros. vai ter um novo pra Wii U e 3DS. Ponto final e acabou. Aí, pela primeira vez, nós estamos vendo alguma coisa mais real, assim, sabe? A Nintendo falando, ó, entre vários títulos que ela falou, né? Que vão ser lançados em breve, tá a Super Smash Bros. É, ó, legal. É, isso é bom. De certo, eles estão querendo fazer um jogo mais maneiro, né? Espero que o Smash Bros. já é legal. Sim. O legal de Smash Bros. é que a cada nova versão que eles fazem, além do... Tirando o primeiro, parece que vai ser o último da série, assim, sabe? Parece que eles tentam colocar o máximo de coisas que eles conseguem. Que nem o Smash Bros. Brawl. É... Cada fase tem um monte de música pra você escolher sobre aquela série, sabe? Tipo, de Sonic, tem umas 7, 8 músicas diferentes do Sonic que você pode colocar pra tocar aleatoriamente, sabe? Tem um monte de troféu, de stickers, de informação sobre jogos anteriores da Nintendo. Então, é uma enciclopédia em forma de jogo. Isso é uma das coisas que eu acho mais legal do Smash Bros. Warframe já está disponível na Steam. O que é Warframe, Rimura? Ué, você que pesquisou, você que sabe, ó. Por isso que eu estou com uma risada. É um jogo aí, cara. Tô brincando. Warframe é um jogo... Ah, free to play, né? Pra você jogar no computador. É gratuito, obviamente. E você joga em terceira pessoa. É um jogo de tiro, barra porrada, assim. Que você é um cara que usa um... Eu não sei se são alienígenas ou se você usa um traje maneiro e tal. Mas eu joguei ele um pouquinho. Você usa uma espada ou algumas outras armas. E também arma de fogo, né? Aí seu objetivo é cumprir algumas missões. Eliminar os adversários e tal. A missão que eu joguei era o meu time contra a máquina. Agora eu não sei se todos são assim. Mas é bem legal. É gratuito, então vale a pena jogar, né, cara? Então, se vocês gostam desse tipo de jogo... Eu vou deixar o trailer aqui passando atrás, provavelmente. Aí se vocês gostarem, joguem. De graça, pessoal. É, tudo de graça é bom. É bom, vale a pena, né? Pra quem quer jogar um jogo de qualidade sem gastar... Tá aí a chance. E ele realmente, cara... O gráfico dele é muito bom. Então você precisa de um computador legal. Ah, então se você for um pobre que gosta das coisas de graça, inclusive seu computador... Você não vai conseguir jogar. Exatamente. Se for um computador do milhão, dá um tem como. Pois é. Eu joguei na casa do meu primo rico. Ah, agora tá explicado. É, mas o jogo é massa, cara. Falando nisso, eu lembrei que quando lançaram Resident Evil 5, perguntaram pra Capcom se ela não ia lançar pra Wii. Aí o cara lá da Capcom falou... Ah, mas o Wii não aguenta rodar nem a nossa tela de abertura. Caraca. É, o cara zoou um pouco. Zoou um pocão, né? Beleza, vamos falar agora um pouquinho sobre rumores. Yu Suzuki discute Shenmue 3 com o Mark Cerny, que são dois caras que eu não sei quem é. Mentira, o Mark Cerny, ele é o responsável pela arquitetura do Playstation 4. Então, provavelmente esse cara é inteligente e manja das paradas. Agora o Yu Suzuki eu não sei mesmo. Sério que você não conhece Yu Suzuki? Cara, você tá falando sério? Não, pior que uma... Tipo assim, eu amo vocês que estão assistindo a gente. Mas as pessoas da internet têm o costume de fazer umas coisas assim, sabe? Tipo, você... Como assim? Você não sabe disso? Morre! Que nem teve uma vez que a gente falou aqui do... Infamous? Infamous? Não sei. Infamous. Que o cara falou... Como assim vocês não sabem que é... Que é exclusivo? Não sei o quê? É. Aí, calma, cara. Não é uma coisa tipo Mario ou God of War? Puxa, todo mundo sabe que é exclusivo. O rumor surgiu depois que o gerente da conferência de desenvolvimento de jogos... Ah, hein? Ou seja, Game Developers Conference. Foi o que eu disse. Ele tweetou uma foto do Yu Suzuki com o Mark Cerny com o texto... Mark Cerny and Yu Suzuki talking strategy for Shenmue 3. For you, you're right. Ou pra quem entende de inglês. Mark Cerny and Yu Suzuki talking strategy for Shenmue 3. For real, you guys? Aí, pessoal. Não foi assim que eu falei? Foi assim. Esse rumor ele pega no meu pé. Aham. Então, falando... Ou seja, a foto, pra quem não entende de inglês... É falando que o Mark Cerny e o Suzuki estavam discutindo estratégias para o Shenmue 3. Aham. Completou. É de verdade, caras. For real. Só que... Só que... Eles têm muita cara de brincadeira e de rumor. Porque ele... Provavelmente o cara lá da Game Developers Conference sabe que o pessoal tá doido pelo Shenmue 3 e é só pra tirar sal. Ah é, com certeza. Você jogou esse Shenmue, hein? Joguei o primeiro, cara. No Dreamcast. E é bacana? É bacana, cara. Tipo assim... Como assim o Crono não conhece esse jogo? Morre! Tipo assim... O primeiro eu comprei... Aliás, eu ganhei de uma amiga da minha mãe que foi pro Japão e tava totalmente em japonês. Então, tudo que eu não entendi eu tinha que buscar minha mãe. E o pior de tudo é que eu não tinha memory card ainda. Aí... Tipo, eu tinha que o máximo que eu consegui... Aí eu anotava no caderninho os passos que tinha que fazer. Pra da próxima vez que eu jogasse tentar chegar mais longe ainda, saca? Foi legal. Aí depois eu consegui uma versão internacional que é japonesa, só que com tudo em inglês, saca? Ah, aí você zerou. Aí eu zerei. Não, não. Mas eu zerei japonês também. Só que agora eu entendi a história. Tá certo, então. Então, pra quem gosta desse jogo, fica aí o rumor. Então, é que lançaram Shemui 1 e Shemui 2 pra Dreamcast. Aí depois a SEGA quase faliu, né? Parou de fazer videogame, só fazer jogo. Aí Shemui meio que morreu. Só que o pessoal que gostava da série continua até hoje esperando um desfecho pra história, né? Saquei. Próximo rumor. Batman Arkham Origins será lançado para a Playstation 4 e o próximo Xbox. Isso é massa, hein, cara? A série Batman é bem legal. Fez bastante sucesso. E foi... Ganhou o prêmio de jogo do ano, né? De 2000 e... Sei lá qual 2000 que ela ganhou. Eu não lembro. Eu sei que foi muito bem falado e tal. É, e o jogo é massa mesmo. Eu comprei, só não joguei porque o meu computador do milhão eu não aceito. Eu joguei o Arkham Asilo? Asylum. E o City. Só que o City eu não joguei porque tem preguiça. Mas tá aqui prontinho pra eu jogar quando eu quiser começar. É isso aí. Espero que você jogue um dia. Um dia. Lançamentos da semana. Bioshock Infinity, que vai sair pra Xbox 360, PS3 e PC. Pra quem gosta de Bioshock. Ah, legal. Aham. Terraria, pra Xbox 360 e PS3. Ele já foi lançado pra PC, né? Já faz um bom tempo. Um bom tempo. E esse jogo é um que eu não entendo. É tipo um Minecraft, cara. Só que 2D. Sim, só que 2D e estranho. Eu não consigo entender ele, cara. A lógica dele. É? É, eu achei estranho. Bom, eu comprei e joguei durante 5 minutos. Então, não sei dizer muita coisa. Aí, ó. Foi o que eu ia fazer. Eu ia comprar porque tava baratinho. Mas, ah, sei lá. Army of Two. The Devil Cartel. Para Xbox 360 e PS3. Certo? Certo. Além, é claro, do Warframe, né? É, Warframe. Que tá gratuito. Saiu essa semana, se não me engano. Como? Muito bem, pessoal. Então, essas foram as notícias da semana. Né? Comentadas aqui pelo grande Rimura. Pelo incrível Crono. Oh! Incrível. Sim. Não somos tão incríveis. Mas, se vocês gostaram. Já sabe como pode ajudar a gente, né? Só avaliar aí. Deixar seu comentário que a gente lê. Ou o Rimura só lê. E eu só reclamo. Pois é. E a gente comenta no próximo vídeo. A gente também tá tentando entrar com um projeto de podcast. Mas, a gente precisa do apoio de vocês. Vocês têm que assistir. Aham. Assistir e falar se gostou ou não. O que é que mude. Exatamente. Certo? Estamos aguardando mais comentários. Pois é. Pra ver se a gente continua mesmo ou não. É isso aí. E pra quem acha que o inglês do Crono tá muito ruim. Deixa seus comentários aí. E paga um curso pra ele. Simples assim. Sim. A gente vai ser patrocinado pela... Wizard. Sei lá. Wizard. Beleza. Valeu, pessoal. Valeu, Rimura. Falou, Crono. Então, eu acho que a DLC deveria ser uma expansão. Esse negócio de, sei lá. Ser uma coisinha tosca e besta. Assim, não é legal. Teoricamente, foi uma piada de mau gosto. Assim, tal. Com duplo sentido e tal, né? É. É. Foda-se. Que liga pra essa merda, né? E aí? Quer que eu fale o resto? O quê? Entendi. O que é?